Olá pessoal, eu sou o Civaldo Martins, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como acessar o desfragmentador de disco no Windows 10 Para vocês estarem acessando o desfragmentador de disco no Windows 10, vocês vão vir na caixa de pesquisa do Windows Vai digitar aqui desfragmentador, quando vocês digitarem aqui ele já vai aparecer Vocês vão vir aqui desfragmentar e otimizar unidades Clica sobre essa opção, vai aparecer essa janela, otimizar unidades Só lembrando para vocês, aqui é o meu SSD, não é recomendável você estarem fazendo a desfragmentação desse disco A gente vai desfragmentar o meu HD, vou vir aqui no meu HD, vou vir aqui e colocar para analisar Vamos clicar aqui em analisar, já foi feito uma análise aqui muito rápido No meu caso aqui não vai ser necessário eu estar fazendo uma desfragmentação Só seria necessário se caso aparecesse aqui acima de 10% Então não vai ser necessário eu estar fazendo a desfragmentação do meu disco Vocês podem estar vindo aqui, alterar configurações de análise Então aqui a gente pode estar otimizando aqui, colocando uma data Aqui em agendar otimização Vocês podem estar agendando aqui uma otimização do sistema de vocês Para estar desfragmentando Eu vou colocar o meu aqui semanalmente Vou vir aqui e vou escolher a unidade que eu quero que ele desfaça a desfragmentação Vou escolher aqui o meu HD Vou desmarcar aqui o meu SSD Vou deixar só o meu HD para ele estar fazendo aí essa otimização Eu sou o Civaldo Martins Só peço que vocês deixem aquele like maroto E também cliquem aí no sininho das notificações Para vocês estarem recebendo aí vídeo do canal na plataforma Agradeço a todos vocês Ficam todos vocês com Deus Fui